Senhores vereadores, de acordo com os incisos 2 do artigo 44 e artigo 159 do regimento interno, solicito da assessoria por determinação do secretário em exercício no CISC-Lado de Oliveira a efetuar a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Vamos fazer a chamada desta sexta sessão ordinária, realizada a partir das 8h15, dia 14 de setembro de 1994. Aldenora Freire do Amaral, Aragacy Monteiro Chaves, Celínio Nogueira Barros, Edibenio Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, José Rebouço da Costa, José Rosiano Freire, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinardo da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas, João Antônio Viana, Lúcio Vereador. Havendo número legal e de acordo com o artigo 156 e 160 do regimento interno, declaro aberta a sexta sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa, que vai ser realizada neste dia 14 de setembro de 1994. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do regimento interno, terá início do expediente com duração máxima de 90 minutos. De acordo com o inciso 3 do artigo 44 do regimento interno, solicito o primeiro secretário da assessoria administrativa, por determinação do primeiro secretário em exercício, efetuar a leitura da ata da quinta sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 31 de agosto de 1994. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vamos fazer agora a leitura da ata da quinta sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 31 dias do mês de agosto do ano de 1994, às 8h15, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal, compareceram os vereadores Na presidência, o vereador Céline Nogueira Barro, secretariado pelo secretário ad hoc, vereador Roberto Wagner de Freitas. Os trabalhos foram abertos com o número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da quarta sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa, realizada em 24 de agosto de 1994, sendo aprovada sem retificações. As matérias para a leitura do expediente constaram projeto de emenda número 4, a lei orgânica do município de Itabuleiro do Norte, que propõe revogar o inciso 16 em suas alíneas do artigo 183. Requerimento número 01, barra 94, de 29 de agosto de 1994, do vereador Aragacy Monteiro Chaves. Indicação número 4, barra 94, do vereador Céline Nogueira Barro. Ofício número 163, barra 94, do senhor prefeito municipal. Ofício número 111, barra 94, do presidente dessa casa legislativa. Orientação número 11, barra 94, do Tribunal de Contas dos Municípios. Ofício número 34, barra 94, da Secretária de Educação, Cultura e Desporto do município. Na tribuna popular não houve pessoas inscritas. No pequeno expediente não houve vereadores inscritos. No espaço destinado ao grande expediente, usado a palavra dos vereadores, Aragacy Monteiro Chaves começou o seu pronunciamento falando do seu requerimento sobre a construção da pracinha na bifurcação da rua Batista Maia com a avenida Antônio Alves Maia. Falou ainda que no expediente foi lido um relatório da Prefeitura Municipal contendo onde se gastou o dinheiro da venda das ações e no seu contexto constou gastos com o calçamento da avenida Antônio Alves Maia. Gostaria de saber se a verba destinada ao calçamento não era total. O presidente Celino falou que a beba exige uma parcela de contribuição da Prefeitura. Continuando com o seu relato, o vereador Aragacy falou do descaso do executivo no tocante ao centro de nossa cidade. Está um verdadeiro abandono, esburacada, quebrada, um verdadeiro desastre aos olhos dos moradores e visitantes. Falou ainda da necessidade de se iluminar a ponte sobre o rio Jaguaribe e no Peixe Gordo. É perigoso se passar a noite com aquela escuridão total. O vereador Celino pediu uma parte e falou que o DNR não quer aceitar os postos de maneira como foi colocado. Está sendo feito estudo para se viabilizar essa iluminação. O vereador José Roseno Freire pediu uma parte e falou que na legislatura passada foi encaminhada a documentação ao Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao DNR e nada foi feito nesse sentido. A ponte do Peixe Gordo e a ponte do Banaboiu são as únicas pontes estreitas e perigosas da BR-116. Continuando, o vereador Aragaci solicitou do líder do prefeito que reivindique ao seu prefeito o calendário de pagamento dos servidores. Perguntou ainda se veio alguma resposta do candidato Tachere Sato sobre os carros-pipas. Roberto Wagner de Freitas começou o seu pronunciamento falando do requerimento verbal feito na sessão passada, solicitando onde foi gasto de dinheiro na venda das ações. Falou de sua preocupação com a ponte de madeira que leva ao município de Limo do Norte. As condições são precárias, pode ocorrer um desastre a qualquer momento. Sobre a rua Pio Afonso, as condições de calamidade ainda persistem. A sujeira prolifera e com a chegada do parque de diversões, a frequência está muito grande, fazendo com que a população convive com a sujeira reinante. A Prefeitura Municipal deve urgentemente providenciar a limpeza da área, principalmente às versas da maior oferta religiosa do município. Fez um requerimento verbal, requerendo do seu prefeito a construção de um banheiro público na Praça Central, pois esta é uma reivindicação dos moradores e comerciantes da área. Falou ainda da necessidade da construção de uma praça das populares. Isto é uma reivindicação dos moradores, como também já foi objeto de indicação do vereador Celínio. Raimo Dinada Silva Maia falou das realizações do seu prefeito municipal, no tocante, a energia da água santa e sobre a construção de um banheiro público. Já conversou com o seu prefeito e já viu só ser possível fazer o banheiro com a reforma total da praça. Celínio Nogueira Barros falou em nome da Câmara, concedendo ao vereador Pedro Almeida Maia os pêsames, pela morte do seu genitor. Falou sobre a construção da Praça do Peixe Gordo. Por felicidade, a verba que era pequena tornou-se grande, viabilizando a sua construção, como também a Praça das Populares. Sobre os carros-pipos, foi entregue um ofício ao candidato Tachirissat. Movimentos estão surgindo, mas até agora nada de oficial foi comunicado. O vereador Roberto pediu uma parte e disse que é difícil a aquisição de carros-pipos, se não houver uma solicitação mais objetiva à Secretaria de Recursos Hídricos. Continuando, o vereador Celínio falou que breve estará sendo calçada as ruas Pio Afonso, Quitéria Maria e as ruas que ligam a Pio Afonso, como também a rua que leva ao hospital. O que está faltando são os calceteiros. Sobre a Comissão de Defesa, os frutos estão sendo colhidos e é muito gratificante fazer parte de uma coisa que funciona. Continuando, falou da Lusa que vem mantendo com os cartórios de resíduo civil. Para tanto, estamos propondo uma emenda à lei orgânica do município, para que com isso se cumpra a Constituição Federal do nosso município. Sobre o concurso público, já foi encaminhada ao SINCEP cópia do projeto. Vai ser discutido com todos os envolvidos, para depois se levar ao projeto a apreciação do plenário. Sobre o calendário de pagamento do servidor, o prefeito vai ver as possibilidades de se pagar dois dias após o dia 10, ou após o dia 1º de cada mês. As reivindicações são feitas, não se pode obrigar o seu cumprimento. Continuando, comunicou que, em conversa com o secretário de obra do município, doutor Mariano, este afirmava que, há mais de dois meses, a praça, na abifurcação da rua Batista Maia, com a rua Avenida Antônio Alves Maia, está projetada. O que está faltando são as negociações com os proprietários do terreno. O seu presidente autorizou a assessoria a atender o requerimento verbal do vereador Roberto Wagner de Freitas. Em seguida, o seu presidente colocou em votação o requerimento número 1, barra 94, de autoria do vereador Celino Nogueira Barros, onde requer do seu prefeito municipal a prioridade nas compras da prefeitura às microempresas do nosso município. O requerimento foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o seu presidente colocou em votação o requerimento número 1, barra 94, de autoria do vereador Aragaci Monteiro Chaves, que requer do seu prefeito municipal a construção de uma praça na abifurcação da rua Batista Maia, com a Avenida Antônio Alves Maia. O requerimento foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. O seu presidente marcou a próxima sessão ordinária para o dia 14 de setembro do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, a lavrou-se a presente ata que lida posta em discussão vai assinada pelo presidente, secretário ad hoc e demais vereadores presentes. Senhoras e senhores vereadores, a ata da quinta sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 31 de agosto de 94, está em discussão. Não havendo nenhum pedido de ratificação, declara ata aprovada. Com a queessência do senhor presidente, vamos fazer a chamada dos faltosos desta sexta sessão ordinária. Edbenio Oliveira Chaves, Francisco Marcos Moreira, Manoel Moreira de Almeida, Raimundo Dinardo da Silva Maia. De acordo com o inciso 1 e 2 do artigo 44 de artigo 63 do regimento interno, solicito da assessoria, por determinação do primeiro secretário, a proceder à leitura das matérias do expediente. Atenção para a leitura do expediente. Projeto de resolução número 9, barra 94, de 12 de setembro de 1994. Estabelece que nenhum servidor do quadro e pessoal do Poder Legislativo perceberá vencimento inferior a R$ 70,00. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itabler do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 33, inciso 1º, da resolução número 1, barra 90, de 12 de dezembro de 1990, regimento interno, e de conformidade com o disposto contido na medida provisória 434, de 27 de fevereiro de 1994, resolve propor a seguinte resolução. Artigo 1º. Nenhum servidor do quadro e pessoal do Poder Legislativo poderá perceber como vencimento, base da função ou cargo de carreira, o valor inferior a R$ 70,00. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta resolução correrão à conta das dotações orçamentárias próprias que serão suplementadas se insuficientes. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, retroagindo os seus efeitos financeiros a 1º de setembro do corrente ano. Passo da Câmara Municipal de Itabler do Norte, em 12 de setembro de 1994. Indicação nº 1, barra 94. O vereador Pedro Almeida Maia vem nos termos regimentais e após ser ouvido pelo plenário desta Augusta Casa Legislativa e ainda de conformidade com os deveres e obrigações que lhe são assegurados no pleno exercício de seu mandato, solicitado o presidente da Câmara Municipal, na pessoa do seu titular vereador Celino Nogueira Barros, que ser redigido esse pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, no sentido de viabilizar a construção de uma quadra de esporte no bairro Bom Futuro. Alega o vereador signatário que o referido bairro se acha em desenvolvimento, consequentemente com um grande número de residências, muitos jovens e um lugar para se praticar esporte não existe. Sabemos que, com esporte, conseguiremos retirar das ruas os jovens que estão sujeitos à marginalidade e esta é uma preocupação dos pais que reivindicam o local para a prática de atividades esportivas. O bairro Bom Futuro possui uma unidade escolar com um terreno muito grande, murado, não precisando o município parcar com as despesas na aquisição do terreno. Esperamos que o seu prefeito municipal atenda esta indicação, porque só vem beneficiar as famílias e os jovens que vêm no esporte, uma atividade saudável e de lazer. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 6 de setembro de 1994, vereador Pedro Almeida Maia. Sala das Sessões da Câmara Municipal, ofício nº 172, barra 94, tabuleiro do Norte, 1º de setembro de 1994. Senhor Presidente, o expediente ofício nº 109, barra 94, de 23 de agosto de 1994, deste poder é muito oportuno, face à grave situação que estamos envolvidos, principalmente na cidade pela falta de sinalização nas vias e logradouros públicos. Nós devemos, contudo, esclarecer que a execução deste serviço é de responsabilidade do DETRAN, órgão estadual que controla o sistema de trânsito em nosso Estado, que, para a sua concretização, já encaminhamos por duas vezes os expedientes, que são o ofício nº 45, barra 93, de 9 de fevereiro de 93 e ofício nº 008, barra 94, de 10 de janeiro de 94, respectivamente, ao senhor diretor-geral do DETRAN, em Fortaleza, Ceará, sem sucesso. Desta maneira, senhor Presidente, visto que o poder legislativo está engajado também nesta cruzada, solicitamos o encaminhamento de reivindicação desta Câmara ao DETRAN. Na oportunidade, reiteramos a vossa excelência, protege de estima e consideração. Atenciosamente, o senhor Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Já foi feito o ofício do DETRAN. Já foi feito, daqui a nós, direto para o DETRAN. Então, que se encaminhe um ofício para o DETRAN? Ofício no 174, barra 94, de abril de 2 de setembro de 1994. Senhor Presidente, cumpre-nos a obrigação no interesse do serviço público de efetuar o encaminhamento das proposituras anexas que se discrimina. A, projeto de lei número 410, barra 94, que concede aumento de salários, vencimentos e gratificações aos servidores da administração municipal e da outras providências. B, projeto de lei número 411, barra 94, que altera a redação do inciso 1 do artigo 6º da lei número 437, de 30 de novembro de 1993. Solicitamos ainda que estas matérias, em virtude da grave necessidade do serviço público, receba a tramitação em regime de urgência. Na oportunidade, reteramos a vossa excelência e demais membros desta Augusta Casa, protesto de estima e consideração. Atenciosamente, ministro Nogueira de Vasco, conselho do prefeito. Isso aqui já foi realizado na sessão extra para... Ofício número 175, barra 94, abril de 2 de setembro de 1994. Senhor Presidente, recentemente, a Prefeitura Municipal assinou, com a Fundação de Assistência Estudante FAE, um convênio para a municipalização da merenda escolar, no qual irá permitir ao Poder Executivo adquirir no comércio local os alimentos que irão servir para formular o cardápio básico para a rede escolar municipal e estadual. Diante de importante fato histórico para o nosso município, não poderíamos deixar de comunicar a essa Augusta Casa Legislativa tal ação e, ao mesmo tempo, solicitar de vossa excelência a indicação de dois eminentes vereadores para compor uma comissão especial de licitação para uma tomada de preço específica, que o Poder Executivo irá proceder nestes próximos dias. Atenciosamente, ministro Nogueira de Vasco, conselho do prefeito. Ofício número 179, barra 94, abril de 9 de setembro de 1994. Senhor Presidente, vimos pelo presente encaminhar essa Augusta Casa Legislativa, cópia da Lei Municipal nº 456, barra 94 e 457, barra 94, respectivamente, de 6 de setembro de 1994, devidamente sancionada para registro e arquivamento na Secretaria da Câmara Municipal. Na oportunidade, reiteramos a vossa excelência e demais pares nossos protestos de estima e consideração. Ofício número 112, barra 94, abril do norte, 31 de agosto de 1994. Senhor Prefeito, venho pelo presente encaminhar a vossa excelência cópias xerográficas dos requerimentos nº 1, barra 94, do vereador Aragaci Monteiro Chaves e nº 01, barra 94, do vereador Celino Nogueira Barro, nos quais solicito medidas cabíveis do Poder Executivo Municipal. Sem mais para o momento, reitero o proteste de estima e distinto a consideração. Ofício número 117, barra 94, abril do norte, 14 de setembro de 1994. Senhor Presidente, acuso o recebimento do convite para uma Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá no dia 17 do mês corrente, e quero comunicar a impossibilidade do meu comparecimento devido a motivos superiores. Quero salientar, entretanto, que estarei atento às decisões que foram tomadas, aguardando uma outra oportunidade para me fazer presente. Sem mais para o momento, renovo o proteste de estima e distinto a consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barro, presidente. Este ofício é encaminhado ao presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Erisvaldo Oliveira Maia. Ofício número 114, barra 94. Tableto do norte, 9 de setembro de 1994. Senhor Prefeito, cumprindo o honroso dever de enviar a V. Exª, com base no artigo 60 da Lei Orgântico do Município de Itableto do Norte, os projetos de lei aprovados na forma regimental, a seguir transcrita e concordando, sancionará. Projeto de lei número 410, barra 94, de 2 de setembro de 1994, que concede aumento de salários, vencimentos e gratificações aos servidores da administração municipal e das outras providências. Projeto de lei número 411, barra 94, de 2 de setembro de 1994, que altera a redação do inciso 1 do artigo 6º da Lei número 437, de 30 de novembro de 1993. Remetemos ao torcim os autógrafos das leis municipais número 456, barra 94 e 457, barra 94, de 6 de setembro de 1994, para registro em livro competente e proceder ao arquivamento na Secretaria deste Poder e solicitamos a remessa das cópias das referidas leis sancionadas para arquivo na Secretaria desta Casa. Na oportunidade, retiramos a V. Exª, protesta, estima e distinto à consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Ofício número 113, barra 94, tabuleiro de notas, 5 de setembro de 1994. Senhor Prefeito, venho pelo presente encaminhar a V. Exª, a cópia xerográfica da indicação número 4, barra 94, de 24 de agosto de 1994, assinada pelo vereador Celino Nogueira Barros, na qual solicita medidas cabíveis do Poder Executivo Municipal. Sem mais para o momento, reitero o proteste de estima e distinto à consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Ofício Circular, número 11, barra 94, Fortaleza, 31 de agosto de 1994. Senhor Presidente, para fins de cadastro, solicitamos os dados pessoais do senhor presidente e do contador desta Câmara, preenchido nas fichas em anexo e encaminhadas a este tribunal no prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta. Referidas fichas, se enviadas por fax, devem ser xerocopiadas para uma melhor transmissão. O número do fax é 261915. Atenciosamente, Conselheiro Jardim Alipessoa, presidente do TCM. Brasília, 31 de agosto de 1994. Prezado senhor, cumpre-nos informar a vossa senhoria de ordem do excelentíssimo senhor ministro do Estado da Educação e do Desporto, professor Murilo de Avelar Ríngel, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, FNDE, liberou recursos do orçamento próprio desta autarquia relativa ao instrumento abaixo. Beneficiado, Prefeitura Municipal Tableta do Norte. Espécie, convênio. Número do convênio, 2606,94. Termo da aditiva. Objeto, treinamento de professor docente da escola rural, escola ampliada, material escolar adquirido e equipamento escolar, no valor de R$ 72.158,20. Essa foi a primeira parcela, com vigência de 24 de agosto de 1994 a 20 de fevereiro de 1995. Brasília, 31 de agosto de 1994. Prezado senhor, cumpre-nos informar a vossa senhoria de ordem do excelentíssimo senhor ministro do Estado da Educação e do Desporto, professor Murilo de Avelar Ríngel, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, FNDE, liberou recursos do orçamento próprio desta autarquia, relativa ao instrumento abaixo. Prefeitura Municipal Tableta do Norte. Espécie, convênio. Número do convênio, 2606,94. O valor da parcela foi R$ 27.022,24. Essa aqui foi a primeira parcela desse outro convênio. O termo é o mesmo procedimento, só que realmente o valor da parcela foi R$ 17.486,90. Também para treinamento de professores, para conjunção de unidade escolar, para ampliação de unidade escolar e aquisição de material. Fortaleza, 29 de agosto de 1994. A Câmara Municipal de Tableta do Norte. Cumpre-nos cordialmente, cumprimentando, desculpem, cordialmente, acuso o recebimento de sua carta, ao qual tomei conhecimento de suas reivindicações. Como não me encontro atualmente no exercício do poder, a sua correspondência já foi encaminhada ao órgão competente para exame e apreciação. Atenciosamente, está sugerizado. Essa aqui é a resposta à solicitação feita da doutora. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Ao excelentíssimo Celino Guirabarro, presidente da Câmara Municipal. Convite. O SINCEP, Sindicato dos Servidores Públicos deste município, vem convidar a Vossa Excelência para participar de uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede do referido sindicato à Rua Coronel Pio Gadelha, 4263, no dia 17 do mês corrente, a partir das 8h30. Na oportunidade, serão discutidos os seguintes assuntos. Projeto de Lei nº 409,94, em tramitação na Câmara Municipal, que trará sobre o concurso público e regime jurídico único. A sua presença é muito importante. Tableto Norte, 12 de setembro de 1994. Erisvaldo Oliveira Maia, presidente do SINCEP. Senhor presidente, senhores vereadores, estas eram as matérias do expediente desta sexta sessão ordinária. Senhores vereadores, não existe pessoas escritas na tribuna popular. De acordo com o artigo 165 do Regimento Interno, resta, para uso da palavra no grande pequeno expediente, 52 minutos. Para uso da palavra no pequeno expediente, não tem nenhum dos vereadores escrito. Para uso da palavra no grande expediente, estão escritos os vereadores Roberto Wagner e Raimundo Dinardo. Com a palavra, o vereador Roberto Wagner. Quero avisar que os vereadores Zé Rosendo Freire e Paulo Maciel pediu a essa presidência para se retirar, porque um por problema de doença, o outro problema de doença é de um parente. Senhor presidente, senhores vereadores e povo aqui presente. Queria iniciar meu pronunciamento falando sobre a questão dos carros da prefeitura, que eu tive a oportunidade de observar. E essa discussão já foi tida aqui na Câmara, tanto na Câmara Passada, naquela outra lá, como nessa também, sobre a questão dos carros que tanto se mudavam de motoristas e que, nesse caso, os carros iam se destiorando e não apareciam responsáveis no caso. Ou seja, se você for hoje atrás de um motorista de uma ambulância que se encontra sem tambor de oxigênio, com problema de pneu, com problema de higiene dentro da própria ambulância, você não vai saber que é um motorista responsável, porque todo dia se troca de motorista. Um ponto X da questão, né? Os outros carros, como o Fusca, os carros do Fusca branco que tem aqui na prefeitura também, é o mesmo problema. É uma lataria quando você chega perto e que pergunta, esse não é eu porque fulano pega, ciclano pega, quer dizer. E essa discussão foi travada aqui nessa Câmara, exatamente a preocupação da Câmara, não só dos vereadores que vos falam, na tentativa de, pelo menos, sintonizar qual motorista é responsável por determinado veículo. E alguns vereadores aqui falaram dessa importância, dessa coisa, e até hoje o que a gente nota é que vem prejudicando cada vez mais essa observação que a gente vem fazendo. E se algum dos vereadores aqui tiver a intenção, pelo menos, de contribuir nessa questão, basta sair daqui hoje da reunião e tentar observar como é que se encontra as ambulâncias da prefeitura e os carros da prefeitura. Vocês vão ver que, lógico, esses carros, eles se acabam porque trabalham. Jamais, se você anda num carro diariamente, ele tem que se destiorar. É a coisa normal. Agora, só que da maneira que está, eu acredito que é errado e mexe com o dinheiro público. Por quê? Porque esse carro vai ficar mais tempo na oficina. Portanto, eu acho que a prefeitura tem que tomar conhecimento nesse aspecto e determinar os respectivos motoristas para determinados veículos. Eu acho que isso é fundamental e só vai, assim, melhorar o andamento da prefeitura municipal de Itabuleiro do Norte. Outra questão que eu queria salientar aqui, e que foi lembrada por mim, inclusive, eu dei como opinião, é a questão, novamente, do saneamento básico de Itabuleiro. Quando, há umas quatro reuniões atrás, há um mês atrás, mais ou menos, eu salientei esse problema. Por quê que eu salientei? Porque a cada dia que passa, a gente conversa com os políticos e a gente vê, principalmente os políticos de Itabuleiro, colocar que é difícil o saneamento básico aqui em Itabuleiro do Norte. É uma coisa muito difícil, porque é muito cara, etc. Mas o que a gente observa é que, cada dia que passa, os outros municípios vizinhos estão se organizando nesse aspecto. Ou seja, mesmo que não tenha deputados nas suas respectivas cidades eleitas, mas eles buscam, através dos seus chefes políticos, ou das suas lideranças políticas, vamos dizer assim, para ficar com a notação melhor, conseguem, através do governo estadual ou do federal, o saneamento básico para as suas cidades. Basta a gente observar as cidades vizinhas nossas, a Itabuleiro do Norte. Praticamente, todas elas se encontram com o saneamento básico, e não o Itabuleiro. E aí, como estava difícil essa coisa, porque cada político que a gente procurava, colocava a sua dificuldade, eu dei como proposta, como opinião, nessa campanha eleitoral, pela primeira vez em Itabuleiro do Norte, todos os políticos do Itabuleiro do Norte, praticamente, talvez 90% dos políticos do Itabuleiro do Norte, apoiam o candidato da taxa gerissate a governo do Estado do Ceará. Até aí, tudo bem, porque é uma opção política que cada cidadão político faz aqui no nosso município. Mas dei como opinião, se juntarem e passarem por cima das picuinhas que existem no município interno, e tentar fazer com que essa obra tão sonhadora do Itabuleiro do Norte chegasse a se concretizar, pelo menos, começar a caminhar nesse aspecto. E, pelo que eu vejo, a minha preocupação, a minha colocação, não contribuiu em nada. Ou seja, nós não assistimos nenhuma discussão a esse respeito. E acredito que é fundamental, mais uma vez, só faltam 19 dias para as eleições, e como a gente tem o costume, no nosso Brasil, quando chega em época da eleição, os políticos, principalmente aqueles que disputam, os cargos maiores, como o governo do Estado, deputado federal, senadores e etc., está se acabando, se esgotando, e essa reunião não foi concretizada. E aí, mais uma vez, eu faço aqui um apelo em nome do povo Itabuleiro do Norte, porque, sinceramente, companheiros, se vocês, acredito que vocês observam isso também, claro, porque é onde a gente passa, na nossa cidade, tirando o centro da cidade, os outros cantos, é esgoto e água podre e imunda correndo no meio da rua. Será que essa obra é sonhadora só para nós? Será que essa obra é difícil só para Itabuleiro do Norte? E por que não para russas, para Morada Nova, para São João, para ali no meio do Norte, e etc.? Portanto, mais uma vez, fica meu apelo, como vereador que representa esse município, pedir para que os vereadores que estão aqui cheguem até suas lideranças políticas, que peçam, que façam, esse trabalho em benefício Itabuleiro do Norte, que é fundamental. Muito obrigado. Palavra, vereador Raimundo Dinada, Silva Maia. Parabéns, nobre vereador, pelas lembranças. Bom dia, presidente, colegas vereadoras, e o povo aqui presente. Queria comunicar aos colegas vereadoras, e o povo aqui presente, com o grande trabalho da secretária de Educação, Antônio Rodrigues, e a competência do prefeito municipal, foi possível conseguir ampliação de três grupos escolar, o das populares com uma sala, o da Gangorhinha com três salas, o da Vila Macena com duas. É reforma, né? Apliação. Foi possível a construção de quatro grupos escolar, um na Água Santa, um na Pedra Preta, e Cajueiro. Queria comunicar aqui o continuamento dos calçamentos da nossa cidade, Quitera Maria, Padre Guissero, Pedro Pessoa, Pio Alfonso Chávez, Mãe Senhor Otávio, com dois quarteirão. Era só essas minhas palavras, muito obrigado. Senhores vereadores, antes eu queria parabenizar os dois vereadores, uma pelas reivindicações, e o outro por trazendo notícias de obras. Principalmente a nossa Pio Alfonso Chávez, não é vereador Roberto? Está saindo agora. Pois não, o vereador já desceu, mas eu vou me referir às obras. Pode usar a palavra, por favor. Quanto à reivindicação feita, até o trabalho nosso, que eu fui lá, e nós íamos fazer um trabalho particular, e a prefeitura disse que não fizesse, que ia fazer, era recuperação do grupo escolar do Tio. Talvez você saiba alguma coisa, se há em andamento, porque eu sei que até agora não foi feito nada. Por sinal, o prédio está perfeito, não tem rachadura nem nada, é só lixar e pintar, e botar as carteiras. Garanto a você, se eu soubesse, eu lhe responderia agora, porque não sei. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado, novo vereador, você merece. Agora não sei, mas procurarei me informar, e lhe dar uma resposta. Eu queria me referir aqui a, dois assuntos inicialmente, o ofício 175 sobre a merenda escolar, ao qual o executivo pede, decentemente, e nós agradecemos, que sejam colocados dois vereadores para fazer parte da comissão de licitação, onde vai ser comprado as mercadorias aqui no município. Eu queria saber quais dois vereadores que estariam disponíveis. se tem algum dos vereadores disponíveis para isso, para fazer parte dessa comissão especial de licitação. No caso, a comissão teria que fazer o trabalho de... A comissão teria que... A comissão iria fazer o trabalho de licitação. Certo? Para ver como a coisa não é combinada, só comprar fulano, porque é do partido político, só comprar ciclano, que é primo de fulano, certo? Para saber disso, para ver a coisa... No caso, para a compra de quê? De tudo que for... Compra de todos os gêneros alimentícios que for feito para a merenda escolar. São 50 mil reais dessa primeira parcela que veio. Exato. Vossa Excelência, fazeria parte? Eu posso fazer e dar uma ideia também. Não tem a comissão de defesa do consumidor. Eu acho que isso daí já faz parte. É, o executivo, nós vamos pedir para a gente entrar à defesa do consumidor, mas aí nós não podemos exigir. Né? É, e parece que ele vai pedir também duas pessoas também da defesa. Então, Vossa Excelência, com... Mas é varejista, aí o comércio é varejista e vai ter que comprar em atacadista, porque o comércio varejista, a maioria nem nota fiscal tem, para a prefeitura tem que ter nota, tem esse problema. Então, Vossa Excelência, vereador Aragaci, eu queria outro vereador que se pronunciasse, se fosse o caso, fizesse parte. Vereador Ednardo? Pode não, vereador Zedário? Vereador Roberto? Vereador Roberto, vereador Aragaci. Fazer o ofício. Segundo, eu queria agradecer ao SINCEP pelo belo ofício. Ficou até bom aquela coisa que aconteceu. Foi ótimo. pedir minha desculpa porque não vou comparecer, não vou poder comparecer. Mandei o ofício pedindo as desculpas, pediria aqui a todos os vereadores que pudessem comparecer, que comparecessem. As reuniões do SINCEP são ótimas, não existe aquela coisa de chocar vereadores com funcionários, não existe isso, eu tenho certeza. Vai ser uma discussão e principalmente o nosso vereador Roberto e o nosso vereador Manel pedir que não falte porque são os representantes diretos da Câmara sobre o problema do concurso público, que é sobre aquela ali, haver uma discussão porque, infelizmente, o tempo já se venceu, estamos em cima e nós vamos ter que botar já em votação na próxima sessão. Nós já estamos em cima. Então, eu acredito que sábado vai haver essa discussão, é uma matéria um pouco polêmica, ainda do lado de fora da realidade, ela é ainda um pouco polêmica, mas a gente está também para decidir essas coisas polêmicas, não é só pegar a coisa mastigada, a gente vai ter que tomar decisão. Sobre o saneamento básico, Roberto, eu queria avisar a Vossa Excelência, é uma parte política e eu não gosto muito de trazer parte política aqui para a Câmara, eu detesto isso, mas, havendo assim um retrospecto um pouquinho da vida pública do deputado ao qual eu voto, doutor Mauro Filho, ele, quando o Ciro Ferreira Gomes foi prefeito de Fortaleza, ele convidou o deputado Mauro Filho para tomar de conta das finanças do município, como todos nós sabemos disso. Quando o Ciro Gomes foi eleito governador do Estado, ele convidou o deputado Mauro Filho para tomar de conta das finanças do Estado, todos nós sabemos disso. Quando ele foi nomeado, convidado a ser ministro da fazenda do nosso país, ele convidou o deputado Mauro Filho para ser o seu assessor direto no Ministério da Fazenda. Esse convite não foi nem ele que telefonou para o Mauro Filho, foi o Mauro Filho que telefonou para ele porque foi da minha casa, no domingo ao qual o Ciro tinha sido nomeado, saiu na televisão, ele veio de Cedro, o Ednardo viu, presenciou isso, o Pedro Leite viu, presenciou isso. Na hora que ele desceu do avião, o motorista do Ariosto Holanda foi quem foi pegar ele, quando ele chegou desceu na frente da casa de Pedro Moreira ali, tinha dois carros parados lá na frente lá de casa, ele disse, é verdade que o Ciro foi nomeado, é verdade que está saindo na televisão que ele foi convidado. Aí ele entrou lá dentro lá de casa, telefonou, por sinal, estou preocupado com o dinheiro, foi 40 e tantos minutos de ligação e foi para o celular, a ligação vem cara. Ele ligou e falou com o Ciro e eu ouvi várias e várias vezes ele dizer, mas eu não posso governador, só depois da eleição eu tenho que tomar de conta da minha campanha, eu não sei até quando o senhor fica. É a conversa gerou em termos disso, sábado agora nós fomos conversar com ele, eu, prefeito municipal, vereador Pedro, vereador Ednardo, lá em Potiretama, ele confirmou que vai, que vai ajudar o Ciro se o Ciro continuar na administração federal junto ao Ministério da Fazenda e essa foi a primeira reivindicação nossa. Maurinho, a maneira carinhosa da gente tratar e até de pedir, Maurinho, pelo amor de Deus, não deixe da gente realizar o sonho do saneamento básico de Tabuleiro do Norte, não deixe, está nas suas mãos, que agora está na mão dele, se ele for assessor do Ministério da Fazenda, está unicamente na mão dele para ele liberar isso aí, porque é minxaria para o Ministério da Fazenda, é muita coisa para nós, para o município é muito dinheiro, o município jamais irá ter dinheiro para fazer uma obra dessa, nós sabemos disso, mas para o Ministério da Fazenda isso é uma minxaria, uma ninharia, hoje é em torno de 800 mil reais, isso é minxaria para o Ministério da Fazenda, quer dizer, ele tem condições e ele nos garantiu de antemão de já pedir a Ciro Gomes agora, de reivindicar agora, esse mês, já pedir, porque o estudo do saneamento básico de tabuleiro todinho está feito, a pedido de quem? Do Mauro Fih, ele foi quem pediu o estudo do saneamento básico de tabuleiro do Norte, feito pela Cagesse, todinho de tabuleiro do Norte, é sinal que ele queria fazer, muito antes, está com uns três meses a quatro meses isso, está com três a quatro meses que ele pediu, então já é um pontapé que a gente vai ter condições, eu não queria, eu estou pedindo desculpa a vocês que eu não estou fazendo propaganda aqui do meu candidato, eu não gosto de trazer isso, porque lá fora eu vou fazer, lá do lado de fora eu vou fazer essa propaganda, mas aqui dentro eu não queria, eu não queria misturar a Câmara com política, mas eu estou dando a resposta, e aqui eu tenho certeza que eu não vou mudar o voto de ninguém aqui, eu tenho certeza disso, nós já temos os nossos candidatos, mas eu vou pedir, eu vou pedir a ele, isso é em reivindicação primeira, inclusive, junto com isso nós temos também o problema da rodoviária dos caminhoneiros, que é outra coisa que a gente vem tentando fazer, que é uma rodoviária, é um valor enorme se for feito da maneira que a gente está pedindo, e a liberação que o deputado Ariosto Holanda já está junto do governador Ciro Gomes para ver se libera agora, já que tem tanta vontade de fazer, tanto o Beni Veras, que é ministro de planejamento, como aquele do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves, que é da integração, fazer a estrada Cajueiro-Mossoró, então nós temos chance de pedir, eles têm chance de atender, eu lhe garanto uma coisa, é o doutor Mauro, independente dos outros que ele tirar aqui, porque tem gente que diz que ele não tira 400, que não tira 700, que não tira mil, que não sei o que, depois, independente dos outros que ele tirar aqui, o meu ele tira, o meu trabalho ele tem, de vários vereadores e de várias pessoas aqui, o meu ele tem pelo que ele fez, pelo que ele pode fazer, pelo que ele está fazendo, o meu ele tira e eu vou lá, pago minha passagem daqui para Brasília, pode ter certeza, não vou naquele pacote do coisa não, não é isso aí, aquele pacote de passagem que tem aí não, eu pago do meu bolso e vou lá pedir, doutor Mauro Filho, chegou a hora da gente arranjar o saneamento básico, está nas suas mãos, libera o dinheiro, isso eu vou fazer, eu vou conclamar o povo para que tenha esse reconhecimento e que vote nele, isso aí eu vou fazer, lado e lado de fora, aqui não, que eu quero deixar totalmente, depender, pois não, vereador, pode ir. o seguinte, eu soube esse aspecto aí de você colocar o nome do candidato aqui na Câmara, eu acho isso normal porque ele é candidato, da mesma forma como as pessoas sabem que nós também temos nosso candidato. Eu queria até salientar aqui uma época, eu acredito que alguns de vocês mais idosos do que eu, mais velhos do que eu, o Carlos João Viana, o José Melo e outros estão aqui, devem saber de uma história do negócio de uma rádio que veio para cá e outro grupo político não quis e tal e essa rádio não veio. eu acho que o que não interessa para nós não é saber quem é que vai fazer o saneamento básico, é o sonho que ele se realize, que ele se concretize e se houve essa oportunidade do então governador do Ceará ser convidado para ser ministro da Fazenda e respectivamente Mauro Filho ser seu assessor e ser um dos candidatos que está sendo votado aqui no nosso município e que essa coisa pode se realizar, quer dizer, não vem nada demais. O que eu quero é assim, que espero é que essa boa intenção que ele já teve de mandar fazer um estudo para eliminar do saneamento básico do Tabuleiro do Norte que ele encabeça essa coisa e que realize esse trabalho porque é fundamental, independente do nome de quem vai fazer. Eu acho que se Mauro Filho tem o interesse de como político, como cearense realizar essa obra, de parabéns a Tabuleiro e de parabéns às pessoas que por uma obra dessa ou outras que possam ser, que dê seu voto, que faça o corpo da mesma forma como eu peço o voto pelo trabalho que da Teixeira tem em Capuí, pelo trabalho que mais normalmente tem em Fortaleza e etc. E outros candidatos que aqui as pessoas como Paulo Duarte e outros trabalham aqui no nosso município. vereador, eu sei eu sei da competência da sua inteligência e como vossa excelência iria captar a minha mensagem. Mas pode ter alguém que não capite a maneira do que eu quero dizer. Depois sair dizendo que o Céline está querendo fazer campanha na própria Câmara Municipal. Vossa excelência eu acho que entendeu a maneira que eu quis colocar. Eu não quero trazer o nome aqui porque às vezes cria uma... pode alguém querer sair lá fora dizendo... o Céline usou o microfone da Câmara para tentar pedir voto para Mauro Filho pedir voto para o deputado Ariosto Alanda de maneira alguma como eu já tenho feito o reconhecimento aqui trabalho em cima do deputado Paulo Duarte eu acho muito melhor fazer em cima dos outros que é do próprio meu candidato. Agora lá fora não lá fora eu sou um cidadão comum político certo? Que vou pedir o voto pessoal aí eu vou se possível de casa em casa se possível de um a um aí eu vou pedir vou mostrar o que é que ele está fazendo mas eu queria só fazer essa colocação então a gente está trabalhando a gente está tentando nós chegamos lá de Pó Tiratama era quase duas horas da manhã nós foi uma estrada péssima nós fomos tentamos e eu tenho quase certeza que esse sonho vai ser realizado se Deus e Nossa Senhora assim o permitir a gente vai realizar esse sonho do saneamento básico de Itaguleiro do Norte que a chance nós temos o Marvilha ele tem demonstrado com a gente uma amizade que não tinha eu não sei se isso é só parte política mas a gente ele trata a gente pelo nome e conversa onde ele está ele chama a gente conversa chegamos para a Tiratama ele estava no meio de uma prefeita e todo mundo ele chamou a gente foi conversar com a gente passou o tempo todo conversando com a gente quer dizer uma decência muito grande e tem demonstrado que tem arranjado alguma coisa aqui para Tabuleiro do Norte também tem arranjado não só alguma coisa tem arranjado muita coisa aqui para Tabuleiro do Norte vereador Ednardo quer usar da palavra só para reforçar as palavras do nobre presidente queria dizer que o projeto aquele projeto que foi feito pela Cagesse foi um projeto global que pega popular cooperativa Vila Macena e a sede é tanto que quando o doutor Nestor ia mandar o projeto para Brasília não mandou ele global mandou só a sede porque se ela que era muito dinheiro seria mais fácil isso aí e aqui para reforçar aqui o que eu tinha esquecido de falar se permitir presidente foi não é porque ontem o prefeito esteve em Fortaleza e já garantiu o dinheiro para início da doutora da Chapada do Apudi o dinheiro da caixa d'água de Valdão e o calçamento daqui para para o hospital era essa só a minha palavra muito obrigado tomara que não apareça pai pode usar pode usar o nobre vereador RHC ainda em cima do seu assunto pois não pois não eu queria que só você explicasse um pouquinho quando estava sabendo sobre essa rodoviária dos caminhoneiros a rodoviária dos caminhoneiros nobre vereador era uma promessa da gente ter trabalhado dentro do tempo da nossa campanha da gente trabalhar para tentar conseguir um local um pátio pátio dos caminhoneiros então essa rodoviária é tirando o nome rodoviária e colocando pátio e tirando pátio e colocando uma coisa maior do que um pátio colocando colocando em termos de ser de ser calçada de ter locais para oficina de ter locais de uma quadra de ter um local de lazer dos caminhoneiros então para ter uma segurança maior para ter áreas cobertas essa é que é o sonho que é outro sonho que a gente tem certo que poderá se concretizar porque a gente tem que ver doutor Nechor às vezes quando conversa com a gente a gente chega fica assim de boca aberta em certas coisas que ele dizia rapaz é porque quando a gente vai pedir uma coisa a gente tem medo de pedir pensando que é muito dinheiro mas isso é minxaria para os homens quando foi feito esse projeto pedindo quatro escolas três ampliações e sete quadras eu disse a ele ali dentro da prefeitura não mande não que esse dinheiro não vem ele disse eu vou mandar não mande que não adianta vir veio tudinho se tivesse mandado pedir 15 tinha vindo às 15 só que a gente não sabia que vinha agora já foi pedindo para o resto do município todinho aí já foi se der certo de vir também o problema é pedir isso aí ele se a gente fizer o pedido quer dizer nós vamos pedir se vir é tudo bem ao menos tem o pedido para a gente cobrar porque se não tiver verbalmente ninguém pode pedir nada tem que ir um projeto tem que ir a coisa e a gente fazer está tudo certo? quer dizer que é um estacionamento bem trabalhado é uma rodoviária é uma rodoviária certo? é uma rodoviária que a gente não conhece é um tipo de rodoviária parabéns mais uma vez muito obrigado senhores vereadores eu pediria aqui mais uma vez a minha desculpa mas eu tenho certeza que todos aqui entenderam as colocações que eu fiz problema pelo problema político de acordo com o regimento interno a sessão é claro suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental vereadores retornando do intervalo regimental e dando prosseguimento dos trabalhos passamos para a ordem do dia de acordo com o artigo 69 do regimento interno solicita a assessoria por determinação do primeiro secretário exercício a proceder a leitura da ordem do dia e o parecer do projeto de proposta de emenda da lei orgânica número 3 edital cumprindo o que estabelece o parágrafo primeiro do artigo 149 combinado com o artigo 168 e observando o disposto no inciso primeiro do artigo 44 do regimento interno desta casa o primeiro secretário exercício da mesa diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 14 de setembro de 1994 que constará da seguinte matéria observados os critérios definidos no mencionado artigo 168 primeiro primeira discussão e votação da proposta de emenda à lei orgânica do município de número de 30 de agosto de 1994 que propõe revogar o inciso 16 e suas alíneas do artigo 183 da lei orgânica do município de tabuleiro do norte sala das sessões da câmara municipal tabuleiro do norte em 12 de setembro de 1994 primeiro secretário de exercício vereador francisco hilário de oliveira comissão de legislação justiça e redação final processo número 37 barra 94 relator vereador roberto vaga de freitas assunto emenda à lei orgânica do município parecer número 3 barra 94 o presente parecer diz respeito ao projeto de emenda à lei orgânica do município de tabuleiro do norte que propõe revogar o inciso 16 e suas alíneas do artigo 183 da lei orgânica do município de tabuleiro do norte ao analisarmos o projeto sentimos na sua essência o desejo de se fazer cumprir a constituição federal de 5 de outubro de 1988 que no seu artigo 5º ampara os reconhecidamentos pobres a nossa lei orgânica do município em seu artigo 183 e alíneas alega delega deveres ao município onerando os copos da municipalidade ferindo a própria carta magna da república como existe no artigo da nossa lei orgânica municipal o dono do cartório do registro civil se ampara para não cumprir o que determina a nossa lei maior fazendo com que a classe política se sinta no dever de acabar com esse desmando e suposto a opinião seja submetida ao plenário para devida apreciação com a recomendação favorável da comissão técnica a apreciação do presente projeto palácio legislativo em 12 de setembro de 1994 vereador Roberto Wagner de Freitas relatou a comissão de legislação justiça e redação final adota e recomenda o parecer do seu relator presidente vereador Ramon Dinara Silva Maia vice-presidente vereador Pedro Almeida Maia o relator vereador Roberto Wagner de Freitas senhores vereadores após ouvirmos a ordem do dia e o parecer fornecido pelo nobre vereador Roberto Wagner concedo a palavra aos senhores vereadores para algum comentário sobre a matéria já já que não há nenhum pedido da palavra sobre a matéria sobre o parecer e nem o projeto de proposta de emenda colocarei em primeira votação a proposta de emenda à lei orgânica do município que dispõe que propõe revogar o inciso 16 e suas alíneas do artigo 183 da lei orgânica do município de Itabuleiro do Norte primeiro tem que ser duas não pode nem entrar na próxima sessão tem que ser do mínimo com 10 dias porque é de proposta da lei orgânica a mudança a senhora quer algum esclarecimento sobre a matéria é o seguinte eu queria pedir aos senhores vereadores a permissão para me tentar explicar aqui a dona a nossa primeira vice porque ela não estava na última sessão sobre o problema dessa proposição proposição ela determina o fim fica revogado o inciso 16 alíneas a e b do artigo 183 da lei orgânica do município de Itabuleiro do Norte onde diz que o município é de obrigação do município fornecer a certidão de nascimento aos reconhecidamente pobres e a certidão de óbito é só acabando com isso porque existe uma lei um provimento número 03 barra 91 que já determina que é de obrigação do cartório fornecer isso gratuitamente é obrigação inclusive inclusive eu quero abrir aqui um parênteses para dizer que nós encontramos uma mulher em Itabuleiro do Norte que teve a coragem de assinar um documento dizendo que foi negado o direito dela do provimento estamos entrando já Antônio Júlio já está terminando sobre o nosso assessor amanhã estará na mão da juíza uma liminar para que se forneça se não fizer a coisa é pior não vou nem dizer a palavra aqui do que a gente vai aonde a gente vai porque o nobre dono do cartório essa semana recebeu essa senhora pedindo exigindo o direito dela ele pediu para ela ir para Zé de Pio vá lá que os políticos estão dando aqui você quer é porque os vereadores estão querendo fazer política mas vá lá em Zé de Pio peça uma ordezinha que eu atendo a imoralidade que esse cidadão está fazendo então a mulher veio foi ontem em julho assinou o documento da declaração ela disse que dez vezes vinte cem mil as vezes que precisar mas vai exigir o direito dela nós encontramos porque da outra vez que nós fomos entrar o rapaz recebeu uma visita disse que assinava e recebeu uma visita e não assinou mais porque eles estão fazendo a visita depois oferecendo dinheiro para a pessoa não assinar oferecendo resiste para a pessoa não assinar a imoralidade mas essa senhora ela se comprometeu já assinou os documentos de não receber a visita de ninguém vai entrar na justiça para adquirir os direitos que tem e amanhã está indo um pedido de um eliminar com a é um mandato de segurança com a eliminar se não aí se for dado a eliminar se for aceito um mandato de segurança e não cumprir aí é outra coisa sobre esse ponto aí senhor presidente se me permite é porque eu conversando aqui com o meu colega vereador Agassi a gente pela dificuldade e pelo que o Edson dá em resposta né da questão de ficar toda a despesa para ele ou coisa parecida o parecer está assinado por mim defendo ele sem nenhum problema eu queria saber se mesmo assinando o parecer votando nele a favorável e tudo mais se a gente podia abrir um leque assim na discussão talvez de se dividir essas despesas no caso né no caso prefeitura cartório ou se isso volta tudo atrás a discussão o problema é o seguinte porque a lei diz que é total nós estamos em cima de uma lei de um provimento número 03 barra 91 eu quero dizer a vossa excelência que cartório não vive de resistir nascimento não cartório não vive de resistir nascimento não isso é balela cartório não vive ele faz 15 e 20 resistir nascimento por mês ele não vive disso não e não é todas as pessoas em tabuleiro do norte que vai querer que seja grátis não porque qualquer um de nós aqui nós temos condições de pagar nós não vamos assinar um documento de pobreza uma declaração de pobreza e outros municípios estão fazendo eu recebi uma placa de prata linda a placa da câmara municipal de Guarulhos está lá em casa eu vou trazer para mostrar deste tamanho pelo belo trabalho que eu fiz para o município de Guarulhos São Paulo da grande São Paulo isso eu me elevei muito porque mandei esse documento para lá e lá eles entraram na justiça e ganharam agora aqui não se ganha a juíza determina e o rapaz não se cumpre se esse rapaz estivesse muito aperreado ele não estava pagando barbeiro para cortar os cabelos do pessoal na zona rural nessa época de política ele não está muito aperreado veja a minha preocupação aqui não é preocupação assim de voltar a discussão atrás é na questão de ele não ficar sempre usando como argumento essa questão de que não tem condições não tem condições ou coisa parecida né mas estou aberto mas é muito fácil se ele não tem condições ele entrega o cartório é muito fácil ainda mais quando outras prefeituras estão realizando esse trabalho que a gente está tentando fazer claro claro vossa excelência quer usar da palavra pois não ô colega presidente o caso é o seguinte o problema eu acho polêmico eu considero polêmico certo porque na Constituição Federal reza que é 100% é gratuito declarado pobre já na estadual e na lei orgânica tirei condições do colega ler o artigo que nós estamos pois não traga aí a lei orgânica por favor é 183 né parece é traga aí a lei orgânica não existe nenhuma maior do que essa daí o provimento tem força de lei federal traga o provimento número 03 barra 91 a lei orgânica do município fez uma questão de redundância pelo que eu estou vendo essa nossa lei orgânica está quase não é não é não é não é não vai tem alguma coisa tem porque na hora que se diz aqui que os vereadores tem que ser o número tal e tal a lei a lei maior não já diz onde é que se rege se você vê a lei orgânica de fortaleza ela é menos do que a nossa uma ruma de vez é menor do que a nossa tem um bocado de coisa na nossa que é só questão de redundância colocou uma coisa que não precisava é a nossa copiar a constituição todinha pra que pois não está quase nós fazemos esse trabalho não mas só pode ser feito em 95 é 5 anos é 5 anos nela mesma ela já marca a própria lei orgânica já marca da revisão porque a gente pega e ninguém sabe o que é que vale o que não é a minha mesma eu sublimo cada coisa tem acho que tem uns 40 artigos que já estão excluídos da lei orgânica artigo 183 o poder público assegurará a mulher proteção no mercado de trabalho mediante incentivo nos termos da lei que ampara e protege seus direitos observado o seguinte 1, 2, tal, tal, tal 16 prestar gratuitamente aos reconhecidamentos pobres na forma da lei o registro civil e certidão de nascimento b a certidão de óbito aí a me arranja o provimento número 03 barra 91 aí nesse caso eu não estou querendo criar não não eu sei disso longe de mim aí nesse caso esse aí do desse artigo está rezando que é o executivo que tem que arcar isso isso quando existe uma lei maior que diz que não é o executivo uma lei maior é isso aí mesmo aí indiretamente já perde a validade né claro mas o problema é porque a briga se a briga está porque está no papel nós vamos tirar normalmente já perde a validade se existe uma maior de fazenda aí tem aqui inclusive posterior inclusive posterior que essa daqui é de 91 a lei orgânica é de 90 corregidoria geral da justiça provimento número 03 barra 91 o desembargador José Barreto de Carvalho corregidor geral da justiça do estado do Ceará no uso de suas atribuições legais e etc considerando que a lei de registro tal considerando que a lei tal considerando que nos termos do artigo tal considerando que aos pobres não se cobrará é molumentos mesmo pela certidão por quanto seria contrário aos interesses público que lhe vedasse o acesso ao registro considerando que nos termos do artigo tal considerando que as despesas decorrente desses atos são arcadas pelo cartório de registro civil por se tratar de imunos público isto porque frente ao artigo 236 da Constituição Federal os artigos notoriais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público resolve isso aí é as considerações resolve determinar que se conceda as pessoas reconhecidamente pobres a gratuidade na lavratura do assento de nascimento e de óbito irrespectiva certidões porque na lei só diz não, não diz que seja expedida a certidão só na semente óbito mas não diz que é para entregar a certidão ele faz o registro mas não entrega a certidão era o que eles estavam fazendo aqui não irrespectiva certidões o estado de pobreza consoante dispõe o parágrafo primeiro do artigo 30 da lei federal 7.844 será comprovado por declaração do próprio interessado ele mesmo declara que é pobre em se tratando de analfabeto ou acompanhada da assinatura de duas testemunhas ou certidão acima aludida será carimbada com a expressão isenta de emolumento até a certidão de nascimento não se pode cobrar nada este provimento entrará em vigor na data de sua não se pode cobrar nada não se pode cobrar nada não se pode cobrar nada